Tá de volta o 15 Minutos falando sobre esportes radicais ou não tão radicais assim, né? Já está pensando aqui que tem esportes radicais como o rafting, o rapel e esportes de patricinha como o lifting, o rímel, a escova, o feeling, o listening. É mesmo, você adora? Adoro, adoro a patricinha. Que baramba, a patriota, né? Agora, patricinha, a patriota. É. Boa de... Enfim. Vamos dizer esportes radicais que ninguém conhece, né, meu caro quiabo? Por exemplo, ir da pavuna até o Leblon com 4 reais. Podendo pegar apenas dois ônibus e o trem. Sexo e sem camisinha, é um esporte radical, é mais perigoso. Isso, não façam isso. É só olhar você que está vendo em casa, tá? É um momento de prazer que pode custar a sua vida. Exatamente. Agora, dá aula de física às 7 da manhã para os alunos do reforço. Também é um esporte radical, né? Ou traficar sintéticos para as Filipinas, né? Tipo... Aí, galera, estou com a câmera escondida. Então, isso aqui são dragas sintéticas e eu vou tentar entrar com elas aqui nas Filipinas. Vamos ver o que acontece? Vem com a gente. Gente, eles querem me prender aqui nas Filipinas e a pena é de morte. Bom, se vocês não me virem, tchau. É um esporte radical também. É, tem esse cheportes aí, né, da televisão. E outro esporte radicalíssimo hoje em dia também, você vai concordar comigo, que é torcer pelo Fluminense Football Club. Que, que, que é isso? Vamos sair dessa, Flusão? Agora tem uma coisa radical na televisão que é comercial de achocolatado. Já viu que todo mundo que vende achocolatado é... Pra você ficar ligado, tem que ter achocolatado. Fica ligado, tem que ter achocolatado. A força da iguana desperta em você. O amigo da iguana vai aprender a vencer. Pli, poc, nossa! Mas, olha, a iguana, Tony, é demais. Com a força da iguana você vai vencer. Nossa, a chocolate adulto vai beber. Que não é nada mais careta que um chocolate, não é? Agora o Alexandre Pagunga, de Vila Velha e Espírito Santo, diz Olá Adnei, olá Kiabo Que tal fazer uma música sobre o orgulho de ser brasileiro? Mas sem essa de Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho Porque com tantas festividades esportivas em nosso país Uma música mais criativa não ia fazer mal a ninguém Kiabo, vou só começar no batuque aqui Depois a gente faz uma música sobre brasilidade Então manda bola, manda bola aí Manda bola Que orgulho de ser brasileiro Assim ó Obama, não leve a mal Eu tenho a Amazônia e também o Pantanal Obama, não leve a mal Eu tenho a Amazônia e também o Pantanal Só nego o imposto o ano inteiro Sou fanfarrão, graças a Deus, sou brasileiro Só nego o imposto o ano inteiro Sou fanfarrão, graças a Deus, sou brasileiro Vejo bunda na praia Vejo bunda na rua Eu sou brasileiro Pra fechar, tem uma música melódica e bonita sobre o Brasil Sobre os eventos olímpicos Sobre o Rio 2016 Essa maravilha dessa conquista radical do Brasil Vamos nessa, Kiabo Manda ver Beleza O Rio de Janeiro conquistou Vou falar pra vocês A Olimpíada vai ser aqui Em 2016 O vestiário das meninas Onde vai ser, vou te falar Vai ser aqui no quarto Vai ser aqui no bairro do Maita Mais um vestiário masculino Vai ser no quarto aqui desse menino Eles lá vão trocar de roupa Que coisa louca, que coisa louca Olimpíada do Rio, que alegria de montão Vão pedir mais um, dois, três, quatro bilhão Pra acabar a obra que não vai completar Isso eu já sei, o futuro eu não posso olhar Eles vão pedir mais um, dois, quatro bilhão Pra completar Sim, sua negação Oi Eles vão pedir fazer a obra, meu irmão Mas todo mundo sai ganhando Tira o pé do chão Olimpíada RJ É 021 Você é um atleta Você é só mais um Todo mundo feliz Todo mundo contente Sorriso na cara Dá até pra ver meus dentes Oi Olimpíada no Rio de Janeiro 2016 Alegria minha, tua Alegria de vocês É isso aí, galera Vamos dar um salto ornamental Pra acabar o programa de uma forma normal Que é assim Terminou o programa 15 minutos É isso aí Foi um prazer estar aqui com vocês Foi um prazer receber o seu e-mail Dando sugestões, críticas, pedidos, etc e tal Olimpíada é sensacional Vai Brasil ganhar teu bronze Essa gente bronzeada vai mostrar teu valor Ninguém é primeiro no Brasil Veja bem Pedro era segundo Ei Tchau 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 Tchau